Música Glovia Teixeira vem fazendo história no UFC há muito tempo, mas de fato seu legado ganhou muito mais brilho depois que ele se tornou campeão meio pesado do maior evento de MMA do mundo. E apesar de ter perdido o título em sua última luta, podemos dizer que o Glovão ainda é um candidato fortíssimo a pegar esse cinturão novamente. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Peixo, um canal de MMA feito de fã para fã. No vídeo de hoje, vamos ver todos os knockouts e finalizações do Glovia Teixeira no UFC. Música 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 Diz aí, você acha que o Glovão volta a ser campeão? Então, muito obrigado pela sua audiência e eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu, falou, também, sempre. Música 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 Música